Laiá, 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 se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Qualquem que se deseja rever Saudade então aí é ruim Eu tiro isso de mim, que vivo doido a sofrer Há quem me der a voltar nos braços do meu xodó Saudade assim faz roer e amaga que nem xiló Mas ninguém pode dizer que me veio triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Lá, 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 Amém.